A vida de milhares de trabalhadores e de empresas discutida no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Os julgamentos podem ser acompanhados pelos advogados, as partes e muitas vezes são transmitidos em tempo real pela internet e TV. Acho que é de total interesse da sociedade como um todo, não só ter acesso por conta da mídia, mas ser mais participativa nos tribunais. Esclarece, é um maior esclarecimento da população a respeito de todos os processos, de todas as engrenagens que estão acontecendo, a problemática que existe nesse país. Isso é possível porque a Constituição Federal prevê a publicidade dos processos, Mas em outros casos que envolvam, por exemplo, a intimidade da pessoa, como uma denúncia por assédio sexual, as partes envolvidas podem pedir à justiça que o assunto não seja exposto. Por esse motivo, o TST regulamentou o chamado segredo de justiça. E nesse caso, nada de jornalista. O julgamento é realizado a portas fechadas. Os ministros já votavam ações em segredo. Mas agora, existem duas diferenças principais. Antes, os nomes completos das partes eram divulgados na capa do processo e na internet. A partir do ato, é permitida apenas a exposição das iniciais dos nomes. Além disso, antes da regulamentação, algumas decisões dos juízes eram divulgadas. Agora, isso não é mais permitido. Este advogado explica que no segredo de justiça, apenas os advogados e as partes têm acesso ao processo, desde que o assunto não esbarre no interesse público. Às vezes o interesse público vai falar mais alto quando é necessário fazer uma divulgação ampla do que tem ocorrido dentro das empresas. Ou seja, é melhor alertar a coletividade, mesmo que a gente venha a violar, entre aspas, uma violação, uma mitigação daquela restrição que existia, daquele segredo que existia. Então, vamos dar uma publicidade, vamos dar uma divulgação, porque o interesse público está sobressaindo frente àquele segredo.